Crianças, cheguei do mercado! Oba! Trouxe o que pra mim, mamãe? Já estava com saudades de você, mamãe! Ainda bem que voltei rapidinho, né filhinha? E vocês, se comportaram? Sim, mamãe! E você comprou alguma coisa especial pra mim? Não, George! Dessa vez eu comprei pouca coisa, meu filho! Com essa crise, estava tudo muito caro! Hum, tá bom, mamãe! Crianças, a mamãe vai subir pra tomar um banho! Daqui a pouco eu volto pra fazer o jantar! Tá, mamãe! Enquanto isso, eu vou ficar brincando aqui do lado com o George! Olha lá, uma bolsa! Será que tem muito dinheiro? Vou pegar ela pra mim! George! Vamos brincar de pega-pega? Eu vou te pegar! Corre! É, acho que me dei bem! Vou sair logo daqui pra ninguém me ver! Peppa! Aquela bolsa que está com aquele bolso feioso ali, não parece da mamãe? É, George! Não parece! É a bolsa da mamãe! Essa não! Que porquinho é esse que vem atrás de mim? Será que ele me viu pegando a bolsa? Essa não! Ei, moço estranho e feioso! Devolve a bolsa da mamãe! Eu não vou devolver nada! A bolsa é minha, seu porquinho feioso! Venha me pegar! Feioza é você! Pega ladrão! Pega ladrão! Ha, ha, ha! Quero ver vocês me pegarem! Ha, ha! Ha, ha, ha! Aqui a central de polícia falando! Nesse exato momento, acabou de acontecer um assalto na casa da família Pig! Se dirige ao local imediatamente! Vou agora mesmo! Deixa comigo! Seu policial! O moço feioso pegou a bolsa da mamãe e ele foi por ali! Vou pegá-lo agora mesmo! Deixa eu ir também, seu policial! Eu quero pegar esse ladrão! Então vamos, George! Sobe aí na moto! Tome cuidado, George! Onde ele é ali, seu polícia? Eu vou lá atrás dele, George! Mas você fica aqui! E eu? Vou ficar aqui sem fazer nada? Sim, George! Mas eu já volto! Olha só! O policial esqueceu o cacetete! É! Consegui despistar o policial! Ele não vai me pegar! Eu acho que eu vou roubar a moto do policial! Achei você, seu ladrão feioso! Agora você vai ver! Toma! Você está preso, seu ladrão! George, você está bem? Estou! O ladrão feioso se deu mal! Ha, ha, ha! Ótimo trabalho, George! Agora vamos levar a bolsa da sua mãe! Obrigada, policial! Fez o bom trabalho! Eu não fiz nada! Quem fez foi o George! Ele é um herói! Foi mesmo, mamãe! Eu dei uma porrada nele! He, he, he!